Você sabia que a Rede de Dormir é um artefato legado dos indígenas da América do Sul e que não há registro algum da Rede antes da descoberta da América? A primeira citação nominal em português da Rede de Dormir foi feita em 27 de abril de 1500 pelo escrivão da frota portuguesa Pero Vaz de Caminha. Na ocasião em que o Brasil foi descoberto. Você sabia que o nome Rede foi dado por Pero Vaz Caminha, que é chamado padrinho da Rede, devido à semelhança com a Rede de Pescar. A Rede indígena era tecida em cipó, iliana, fibra de palmeiras. Com a chegada dos portugueses, as mulheres dos colonos adaptaram a técnica indígena às suas varandas, substituíram o tucum e passaram a fazer a Rede em algodão, enfeitando-as com franjas. Olha só quantas opções de redes nós temos aqui com labirinto. Gente, olha que coisa mais bonita, os detalhes. E tem também em várias cores, né? Os labirintos que antigamente eram chamados de franjas, hoje fazem o maior sucesso. Todo mundo quer uma rede bonita, com um belo labirinto, né? Seja feito assim como esse ou de outras formas, que também são feitos outros tipos de artesanato. E tem rede aqui para todos os gostos. Tem rede laranja, rede vermelha e todas enfeitadas com belos labirintos. A manufatura da rede na sociedade brasileira dos primeiros anos do descobrimento e durante toda a época colonial era ofício feminino. E que também sofreu influência dos jesuítas que ajudaram na sua disseminação em território brasileiro. As redes eram herança familiar e eram peças obrigatórias em todos os antigos inventários feitos no sertão. Você sabia que os portugueses criam, inspirados na liteiras, a rede como meio de transporte em que os colonos e suas famílias eram carregados em passeios pela cidade e até em viagens? A cama na casa era uma obrigação protocolar. Dormir a si mesmo era na rede. A rede copiada pelos europeus no século XVI seguiu padrões planos, tal como as camas, onde se dormia no sentido do comprimento. Na rede indígena, ao contrário, deita-se na diagonal. Você sabia que a rede de dormir jamais se popularizou nos outros continentes? Porque o modelo importado foi o europeu, deformado em esteira esticada. E agora que você já sabe a história da rede, é só escolher uma bem bonita e levar para a praia, chácara ou colocar aí na sala da sua casa para você descansar e balançar. E agora, né, eu vou ficar por aqui e vou escolher a minha rede, né? Afinal, eu quero mais é viver bem.